Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus! Seja muito bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do nosso canal e hoje eu tô trazendo mais uma novidade pra vocês. A gente vai tá falando sobre injeção, como chamado aí também vacina pra não engravidar o seu animal, tá certo? Então a validade pra o gato dessa vacina que eu dei é de aproximadamente 5 meses, mas a garantia mesmo é de 3. Em 3 meses realmente ela não vai ter uma gestação, a não ser que seja mal aplicada, mal administrada a vacina, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um passo a passo. Eu tô utilizando esse daqui, Inibdex, a gente vai administrar 1 ml pra o gato, tá certo? Então isso é ideal que seja antes, alguns dias antes, caso você faça alguma tabelinha, ou cinta que ela já entrou no cio, então imediatamente você já entra com essa medicação. Ela custou aproximadamente muito barato, 4 reais, você pode achar de 5, 6, no máximo aí 6, 7 reais, tá? Então existe várias marcas, mas a gente sempre utilizou aqui Inibdex, tá bem? Então o que a gente fez com esse gato? Pra que muitas pessoas não achem que foi algo assim cruel, foi algo perverso em colocar dentro de um saco. Existem alguns gatos que você consegue sim, apenas com um paninho, com um lenço, cobrir o rostinho dela e ir lá administrar a medicação. Mas a gente tem que botar, infelizmente, um saco aí desses sacos de feijão, de farinha, e segurar ela pra que ela não zoe em ninguém, tá? Então pra proteger a gente e pra proteger ela também pra não se machucar. Então eu quero que vocês assistam, a gente posicionou ela em uma posição que a gente já tem a ciência, aonde a gente vai estar aplicando pra não estar aplicando na cega, tá? Então pra gente não aplicar de maneira errada e machucar também o bichinho e ter bastante cuidado. Se você ver que o seu animal é muito agressivo aí, você tem que levar em um veterinário pra que ele possa sedar e aí sim dar a injeção pra que ele não venha aí a ter um problema de quebrar a agulha dentro, tá certo? Até porque esse é subcutâneo, então não é no músculo que a gente aplica. Então a gente pega a pelezinha e dá na pele, tá certo? Então não precisa introduzir todo com força, com muita calma e não no músculo, tá? Então a gente coloca no dorso do gato e faz a aplicação como a gente vai mostrar pra vocês aí como foi uma forma muito rápida e fácil aí pra o gatinho, tá? E sem um sofrimento. Então a gente colocou em um saco de linhagem, como eu falei pra vocês, explicou aqui novamente. E vocês assistam o vídeo aqui que eu vou deixar agora, tá certo? Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau!